Música Casa Fortaleza provando que 60 anos de trabalho, sério, é tempo suficiente para fazer realmente tudo que você poderia imaginar em termos de loja de tapete oriental. Hoje, se não for o maior, é um dos maiores estoques de tapete orientais do país. Gente, tem mais de 12 mil tapetes orientais aqui, na verdade, Daniel. 12 mil tapetes orientais. Loucura, as lojas são enormes, né? Com descontos de 10% a 50%. Por exemplo, tapetes pequenos, olha, Baby Ramadã, que fica uma graça em lavabo, entrada de apartamento, tem que ter, gente, é uma graça, é baratésimo. 40 por 60, você paga R$ 23,99 e a peça tem outras variedades, sem naim também, não vou nem passar preço. Quero falar para você que tem um bom gosto extraordinário e está procurando aquele tapete. Tapetes finos, tapetes realmente estupendos, né? Eles têm aqui. São peças maravilhosas. São peças maravilhosas. Vale a pena você vir para cá para consultar. Os preços também estão em promoção de 10% a 50% de desconto. Olha a variedade de quilins. Gente, isso é brincadeira. Muitos tipos de quilins. Sumax, quilins cascais, quilins cascais super, quilins iranianos, quilins indianos antigos, quilins indianos stonewashed. Muita variedade, né, Daniel? Muita variedade de quilins. E os preços estão a partir de quanto em quilins? Olha, a partir de R$ 20,00, que são os quilins duri, né? Agora a gente tem o quilin turco, por exemplo, a R$ 45,00 o metro quadrado. Esses aqui, olha, são quilins turcos. São muito bonitos. Um trabalho que até combina bastante com o estilo de decoração que se usa hoje em dia, né? E lá pra trás, rapidinho, Aguinaldo, que eu vou mostrar a variedade de tapetes chineses, tapetes trabalhados em alto relevo. Pode andar mais um pouquinho, que tem muito tapete bonito. Qualquer tapete chinês você vai encontrar aqui com 10% de desconto. Portanto, venha fazer bom negócio na Casa Fortaleza, que está com promoção até sábado, dia 9. De segunda a sábado, de 8h30 da manhã até às 8h30 da noite, só não vão trabalhar domingo. Venha conferir. Afonso Brás, número 755 Vila Nova Conceição. Lá, Center, Piso Terra, João Cachoeira, 764, telefone... 822-1511. Casa Fortaleza, é um show. Vem que você vai gostar.